A FETEC-MS, Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul, é a maior feira científica estudantil do Centro-Oeste, realizada desde 2010. A exposição já recebeu mais de 900 projetos ao longo dos seus 10 anos de edição. A feira incentiva a criação e a produção de trabalhos científicos, aproximando escolas públicas e particulares da universidade. Um estímulo para consolidar a iniciação científica para alunos que já desenvolvem projetos e pesquisas no ensino fundamental e médio. Participar da FETEC é uma experiência que marca a vida dos jovens. Você está vivendo dentro desse mundo de projetos, desse mundo da ciência, e vê as centenas de ideias que passam pela feira por ano. E você vê que ainda tem jovens que se empenham para melhorar a vida de outras pessoas, se empenham em estudar pequenas coisas que se tornam grandiosas. Isso é inspirador. É uma experiência que você vai levar para a vida inteira. A FETEC já faz parte da tradição entre estudantes e professores de Mato Grosso do Sul. São trabalhos nas diferentes áreas científicas, seja nas exatas, biológicas ou ciências humanas. São pesquisas que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas. A novidade para a edição 2020 é que a feira será realizada 100% no formato virtual e com participação gratuita. A FETEC-MS será realizada entre os dias 5 e 9 de outubro junto ao Integra UFMS. Será a primeira feira científica virtual de Mato Grosso do Sul. Mesmo online, a FETEC segue com o compromisso de incentivar e divulgar a ciência produzida em todo o país. Não é mais um sonho, é uma realidade. São alunos que são de escolas públicas ou não, mas são alunos de ensino básico, que querem fazer alguma coisa a mais. E a FETEC serviu exatamente para juntar esses sonhos. O aluno que gosta de estudar qualquer coisa na sua profundidade vai procurar algum outro caminho. Vai procurar os clubes de ciências, vai procurar as feiras de ciências, porque eles querem fazer aquilo que a escola deveria gostar de fazer, que é cultivar a questão dos estudos. Então, assim, é por esse motivo, e talvez seja essa a minha grande bandeira, de que a gente precisa pensar na escola na sua totalidade. A FETEC foi criada, inspirada em um movimento científico para jovens. As exposições tornem trabalhos de alto nível e intelectual de jovens cientistas. A mostra é uma motivação para os estudos, seja para quem visita a feira ou para o aluno que participa do evento. Os estudantes reconhecem a importância para o aprendizado. E ainda, para muitos deles, a FETEC abre novos horizontes para o conhecimento dos estudantes. Através da FETEC, eu quebrei o estereótipo que eu tinha de que cientista é aquele que está no laboratório, ou está fazendo robôs, e sim, que cientista pode ser qualquer um, desde que faça o que gosta e ajude de alguma forma a sociedade.